Se você ficou curioso para saber se a nova máscara da Maybelline funciona ou não funciona, se ela gruda ou não gruda, se ela é realmente boa, esse vídeo é para você. Olá! Tudo bem, Xuxu? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Givas Concelos e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma polêmica que está rolando aí no YouTube. O seguinte, existem muitas pessoas que foram contratadas pela Maybelline para fazer a propaganda dessa máscara, meninas que têm credibilidade, pessoas que eu sigo, pessoas que eu assisto o vídeo, que falam sobre alguns produtos e eu sei que se elas falarem, eu vou comprar, porque eu acredito nessas meninas. Eu sei que infelizmente hoje tem muita gente que acaba fazendo só pelo dinheiro, mas tem pessoas que sim fazem porque elas têm caráter e elas não aceitam fazer se o produto não for bom. E é por isso que elas acabam testando antes. Mas teve uma polêmica que rolou aí... Ai, pera que caiu. Dois canais que eu amo muito, que é o da Tati, da WebTV Brasileira, que é um canal de fofoca maravilhoso, acho que é o maior canal com o melhor ao vivo que a gente tem até então. E outra pessoa que eu também acredito e confio muito, que é a Kim Marina, que foi a pessoa que fez a resenha da máscara e tudo mais, só que a máscara dela estava com um problema. E ela fez o teste e aí depois a Tati foi lá e gravou um ao vivo com a tal da máscara, sendo que a Tati comprou a máscara nos Estados Unidos e a Marina comprou dela aqui no Brasil. Gente, teve uma coisa muito louca assim, porque acabou tirando a credibilidade. Algumas pessoas atacaram as outras pessoas que também têm credibilidade, assim como a com Marina. Enfim, rolou uma confusão e eu queria testar. Eu fiquei extremamente curiosa para testar por causa disso tudo. Então, eu também comprei a minha máscara. Tá aqui, deixa eu colocar ela, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou mostrando porque eu quero que vocês vejam que ela está lacrada. Eu nem abri ainda, olha, está novinha. Eu vou abrir agora e vou testar agora aqui com vocês. Essa aqui é a lavável, tá? Eu comprei a lavável e eu queria comprar as duas. A lavável e a prova d'água, mas eu não encontrei. Então, vai ser essa aqui mesmo, ó. Vou abrir agora aqui com vocês. Eu vou ter que aproximar a câmera, peraí. Pronto, abri minha máscara, tá aqui. Olha que linda, a embalagem dela é maravilhosa, né, gente? The Falsiest Push-Up Trammer. Olha aqui. Lindíssima a embalagem, super rica. Agora eu vou ter que aproximar a câmera um pouquinho mais perto, né? Para a gente poder começar a aplicação. Eu tenho cílios longos, só que o meu cílio ele é reto, mas eu tenho bastante cílios, tá? Então, vamos lá começar. Eu dei um zoom aqui para a gente testar na real, então não repara a minha sobrancelha. Só no efeito que a gente quer da máscara. Vamos ver aqui. Eu vou olhar para baixo porque o meu espelho está aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Dei uma sujadinha aqui em cima. Enquanto esse lado fica secando um pouquinho, eu vou aplicar uma camada do outro lado, tá? Então, eu volto aqui. A minha irmã acabou me ligando e acabou interrompendo a nossa gravação. Mas não tem problema. Enquanto isso, ficou secando. Agora eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer quando eu aplico máscara. Para deixar ela um pouco mais levantada quando eu estou com pressa. Ó, geralmente eu faço isso aqui. Eu levanto com o dedo. Isso foi só uma camada, tá? Só aquela camada que a gente aplicou mesmo. Ó, está um pouquinho molhadinha ainda. Não sei se é por causa do tempo. Mas a gente vai aplicar mais algumas camadas e vai esperar secar. Ó. Geralmente eu faço isso para ela... Quando eu estou com pressa e não dá tempo de fazer os truques que eu uso, eu levanto com o dedo mesmo. Só que suja. Sempre suja um pouquinho. Agora eu vou aplicar a segunda camada. Eu vou ficar com a segunda camada. Eu vou limpar esse olho aqui. Eu não vou mais fazer nada aqui. E vou aplicar a segunda desse lado. Esperar secar mais um pouquinho. Para a gente poder aplicar a terceira camada. Eu estou mostrando para vocês exatamente a aplicação que eu faço. O passo a passo que eu uso nos dias... No dia a dia, né? E agora eu vou aplicar a terceira camada. E agora eu vou aplicar a terceira camada. Vou aplicar a terceira camada. Vou esperar secar e eu volto aqui para a gente testar junto. Prometo que eu não vou testar sem ser com vocês, tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Enquanto a minha máscara está aqui secando, eu vim fazer um pãozinho. Porque isso vai ser meu almoço hoje. Não vou ter tempo de fazer comida nem nada. Então eu vou comer. E depois a gente vai testar. Vai voltar a testar. Hora da prova dos nove. Será que essa máscara seca? Será que ela não seca? Comi, comi o meu pãozinho, tomei o meu iogurte. E agora eu vou testar. Tchan, 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 tchan. Gente, de verdade, eu estou super ansiosa. Mas vamos lá, deixa eu parar de enrolar. Deixa eu ver se essa bagaça realmente... Se ela vai grudar ou não. Olha só. Dá pra ver? Aqui, ó. Um pouquinho sujo, ó. Essa minha mão está limpa. Agora eu vou fazer do outro lado. E a mão está limpa, tá vendo? Vamos lá. Olha. Bom, as minhas considerações. Ela é uma máscara que demora muito pra secar. Isso é um fato. Mas ela não ficou grudando daquele jeito que ficou a da Marina, né? Que ela disse que a dela grudava aqui. Ela passou o dia inteiro com a máscara e tudo mais. Isso não aconteceu com a minha. Eu acredito que a da Marina tenha sido um erro mesmo. Da Maybelline, um erro de lote, enfim. Alguma coisa ali não deu certo. Mas eu acho que, como um todo, a máscara é muito boa sim. E eu recomendo, tá, gente? Eu recomendo. Não estou sendo paga para falar isso. Ela precisa de um pouco mais de tempo pra secar. Isso eu achei um ponto um pouco negativo. Porque eu nunca usei uma máscara que demorasse tanto assim pra secar. Lembrando que depois de ter aplicado a terceira camada, eu fui comer. Fui lá, fiz meu pãozinho. Lógico que a gente mostra muito rápido aqui, mas não foi tão rápido assim. Liguei pra minha irmã, conversei um pouquinho com ela e voltei aqui pra gente continuar na gravação. Ela é maravilhosa. Eu recomendo, só que sim, ela demora pra secar. Mas eu acho que da Marina foi um problema mesmo. Uma coisa que eu até queria falar aqui no vídeo, não tem nada a ver com a máscara. Não, na verdade tem. Porque eu trouxe as duas pessoas aqui, a Tati Martins e a Comarina. A Tati, ela pediu desculpas, né? Eu assisti o vídeo dela falando e tudo mais. Eu não senti... É só um ponto de vista, tá? É só a minha opinião. Eu não senti nenhuma acusação da parte dela pra com a Marina. Porque ela mesma já falou que ela gosta muito do trabalho da Marina. E eu também sou apaixonada e vou continuar apaixonada. Não sei se ela vai ficar chateada comigo por eu estar falando isso. Se um dia a gente se encontrar. Mas eu acho... Uma coisa que eu gosto na Tati, ou Tati, sei lá se um dia você assiste esse vídeo. É que você tem o seu canal de fofoca, tem o seu jeito de ironizar algumas coisas. Mas eu gosto da sua imparcialidade. Até então, não sei como que vão ser seus vídeos daqui pra frente. Você não aponta o dedo. Você dá o seu ponto de vista que todo mundo tem, né? Cada um tem o seu. É que nem olho. Cada um tem o seu. Mas eu não vejo você julgando, sabe? Julgando. E quem somos nós pra julgar as pessoas, né? Meros mortais. A gente aponta um dedo pras pessoas e tem três apontando pra gente. Mas eu acho que as duas foram justas. A máscara da Marina não funcionou e ela só tentou alertar as pessoas. Eu sei que a intenção dela foi a melhor de todas. Eu tenho total certeza disso. Assim como eu tenho certeza que a Tati também teve boa intenção de querer falar que a máscara dela funcionou. Não de querer atacar ninguém. Só isso. A máscara funciona, vale a pena. E eu sabia que tanto a Pumarina, quanto a Tati, quanto outras pessoas que eu amo também, que uma delas é a Luperraz, falaram a verdade. Cada uma dentro do que aconteceu consigo, com elas, né? Peraí que as palavras fugiram aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Clica muito em gostei. Compartilha. Me segue nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link delas passando aqui abaixo. O meu Instagram tá com um feed incrível. A gente vai ter muitos vídeos maravilhosos com dicas de celular aqui. Dentre outras coisas, o nosso quadro de moda vai voltar também. Enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações de todas as coisas novas que vão chegando aqui, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!